Olá pessoal que acompanha o blog dos concursos, tudo bem? Eu me chamo Cristiano Lopes, sou professor de Direito Constitucional para concursos e gostaria de trabalhar com vocês hoje nessa videoaula, um tema muito importante cobrado em diversas provas de concurso, seja provas como TRT, TRE, TJPE e cobrado também pelas principais bancas do Brasil, como o CESP, o ANB, o FCC e o FG O tema dessa videoaula refere-se à classificação das constituições É um tema importante, até porque as provas de concurso, elas costumam cobrar em que lugar se enquadraria a nossa constituição Assim, as constituições, elas podem ser classificadas quanto ao conteúdo, quanto à forma, quanto ao modo de elaboração quanto à origem, à estabilidade e à extensão Quanto ao conteúdo, as constituições, elas podem ser materiais e formais A constituição material é o conjunto de regras materialmente constitucionais que estejam ou não codificadas em um único documento Este pode existir de forma escrita ou então costumeira Por sua vez, a constituição formal A constituição formal é aquela consubstanciada na forma escrita por meio de um documento solene estabelecido pelo poder constituinte originário A constituição, quanto à forma, ela pode ser classificada em constituição escrita e constituição não escrita A constituição escrita é aquela em que é codificada e sistematizada em um único texto E, portanto, essa constituição passa a ser o estatuto jurídico mais importante daquela comunidade daquela sociedade, daquele Estado A constituição não escrita, por sua vez, é o conjunto de regras não aglutinadas em um único texto solene mas baseadas em leis esparsas, em costumes, em jurisprudências, em convenções Quanto ao modo de elaboração, a constituição pode ser dogmática e histórica A constituição dogmática se expressa como um produto escrito e sistematizado de um órgão constituinte Contudo, nós devemos destacar que, a partir dos princípios e das ideias fundamentais de uma determinada teoria política, de um determinado direito dominante Já a constituição histórica, ela é fruto de uma lenta e de uma contínua síntese da história e das tradições de um determinado povo Quanto à origem, as constituições podem ser promulgadas ou otorgadas A constituição, ela é tida como promulgada quando ela deriva de um trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte Atenção, representante do povo Uma Assembleia Nacional Constituinte que é composta por representantes do povo Por sua vez, as constituições otorgadas, elas são estabelecidas sem a participação popular Meus amigos, quero dar um bisu aí pra vocês Olha só, sempre que nós falarmos em constituição promulgada Você vai lembrar que promulgada começa com a letra P P de povo Se é P de povo, nós vamos deduzir que essa constituição é popular Vamos deduzir que essa constituição é democrática É importante que você grave essas duas nomenclaturas Porque na sua prova pode vir cobrando que a nossa constituição de 88 Ela é uma constituição promulgada Mas pode vir cobrando também que ela é uma constituição popular Ou ainda democrática E qualquer uma dessas alternativas estaria correto Isso mesmo, a constituição promulgada É a constituição popular É a constituição democrática Por sua vez, a constituição otorgada Olha só um bisu também pra você memorizar A constituição pro-otorgada você vai lembrar de out De outras formas Isso mesmo, de outras possibilidades que não A forma popular Isso mesmo, as constituições otorgadas São aquelas que são impostas Que são colocadas por meio de imposição De um poder dominante Daquela época Quanto à estabilidade, meus amigos As constituições, elas podem ser flexíveis Podem ser rígidas E podem ser semi-rígidas A constituição flexível Pode ser livremente modificada Segundo o mesmo processo estabelecido em qualquer lei ordinária Já as constituições rígidas Muita atenção As constituições rígidas Somente podem ser alteradas Por um processo legislativo Mais solene Mais dificultoso No caso do Brasil Nós adotamos aqui uma constituição rígida Porque pra que o artigo constitucional seja modificado É necessário passar por um processo mais dificultoso Um processo mais solene Por um processo legislativo de emenda constitucional Eu só quero ressaltar Uma dica dada pelo professor Alexandre de Moraes Que diz que além de nossa constituição ser considerada como rígida Ela traz ali umas nuances de super rígida Porque alguns artigos constitucionais sequer podem ser abolidos da constituição É o que exaliu disposto no artigo 60, parágrafo 4º da constituição Emenda constitucional Não poderá abolir direitos e garantias fundamentais O pacto federativo A separação dos poderes E o voto direto, secreto, periódico e universal Já quanto à extensão As constituições podem ser analíticas e sintéticas A constituição analítica A constituição analítica é aquela detalhista Aquela muito bem detalhada Ela examina, ela regula todos os assuntos Que ela entende que são necessários e relevantes Para a destinação e para o funcionamento daquele estado Já a constituição sintética é a constituição resumida Ela prevê somente princípios e normas gerais de regência do estado Com base nesses conceitos Vamos enquadrar a nossa constituição de 88 Vejam só Quanto ao conteúdo A nossa constituição, ela é formal Porque ela é consubstanciada na forma escrita Ela é escrita Porque ela é codificada e sistematizada em um único texto Ela é dogmática Ela é dogmática Porque a lei, porque ela se apresenta como um produto escrito e sistematizado De um órgão do poder constituinte Ela é promulgada Ela é promulgada porque ela é popular Porque ela é democrática Porque ela deriva de um trabalho elaborado pelo poder nacional constituinte Pela Assembleia Nacional Constituinte Que é composta por representantes do povo Ela é rígida Porque para que ela seja alterada Ela precisa passar por um processo legislativo de emenda constitucional Que é um processo rígido Um processo solene E ela é analítica Porque ela é detalhista Ela vai examinar e regular assuntos Que ela acha que é importante Para aquele povo Mas professor Como é que isso pode ser cobrado Em provas de concurso? Assim, vejamos Uma questão de uma das bancas Mais criteriosas do país Que é a banca FCC É uma prova de 2007 Para analista administrativo do MPU Vejam só o enunciado da questão Conforme a doutrina dominante A Constituição da República Federativa do Brasil De 1988 É classificada como? Letra A Formal Ok, né pessoal? Escrita Perfeito Outorgada Opa! Lembra do Bizzu? Outras Formas que não A popular Essa questão aqui está errada Porque a nossa Constituição Ela é democrática Ela é popular E por sua vez Ela é promulgada Rígida Ok Letra B Formal Perfeito Escrita Muito bem Promulgada E rígida Perfeito Essa é a nossa questão Letra C Vamos ver Vamos ver Vamos ver Porque as outras questões estão erradas Letra C Material Não, né pessoal? Nossa Constituição Ela é formal Escrita Perfeito Promulgada Perfeito Imutável Não, a nossa Constituição Ela é rígida A Constituição Imutável Meus amigos É aquela Constituição Vitalícia Uma Constituição Histórica Típica Típica das antigas monarquias O que não é o nosso caso A nossa Constituição Ela é rígida Para que ela possa ser alterada Ela precisa passar por um processo Solene Por um processo Rigoroso Vamos ver a letra D Letra D Formal Escrita Provulgada Perfeito, né? Flexível Não Nossa Constituição Ela é Rígida Vamos para a letra E Material Errado A nossa Constituição Ela é Formal Escrita Perfeito Outorgada Não A nossa Constituição Ela é Prorrogada E semirrígida Opa Semirrígida Não Nossa Constituição Ela é Rígida Meus amigos Não confundam Semirrígida Com rígida A rígida Significa que a Constituição Para ser alterada Ela passa por um processo Legislativo Solene Dificultoso A semirrígida Ela tem no seu bojo Na sua essência Parte de seus artigos Rígidos E parte de seus artigos Flexíveis O que significa isso? Alguns artigos Dessa Constituição Tida como Semirrígida Podem ser alteradas Por um processo Legislativo Igual a das leis ordinárias Outra parcela Dos seus artigos Só podem ser alteradas Por um processo Solene E rigoroso Então muito cuidado A nossa Constituição Ela é Rígida Porque qualquer artigo Da Constituição Para ser alterada Precisa passar Por um processo Solene E rigoroso Meus amigos A gente fica então Por aqui Eu espero ter colaborado Com vocês Nessas dicas Sobre classificação Das Constituições Espero revê-los Em uma outra oportunidade Bons estudos E sucesso Vamos lá Vamos lá the janela A gente ficou aqui Sobre classificações E isso